Tem um universo aqui, poucos homens pra escolher qual a demanda que vai pegar. Tem que escolher, né? Tem que escolher. É aquele acidente de avião que você tem que dispersar os mais velhos pra salvar os mais jovens. Sim. E salário? A Polícia Civil do Rio tem problema de salário? Delegado, o salário é ok. E os investigadores? A classe? Não, não. Os agentes em si não. E qual o salário hoje, desculpa perguntar, exatamente de um soldado da PM no Rio de Janeiro? 3 mil reais. Tá fodido com 3 mil reais no Rio. Deixa eu tentar mesmo no meu segundo hidromel. Cara, eu morava lá no Caxambi. Lá no Caxambi eu pagava o total de aluguel. Já foi no Rio de Janeiro. É muito caro no Rio de Janeiro. Gente, deixa eu tentar explicar. Mesmo que eu esteja no meu segundo hidromel, não achei que ia falar mais sério. É o seguinte. Cara, o cara que é policial militar no estado do Rio de Janeiro, o cara vem da periferia ou mora na adjacência da periferia. No meu caso. E de 95%. Quem é rico que vai virar PM do Rio de Janeiro? É. Porra. Não precisa ter conhecimento disso. Então o cara tem que fazer um empréstimo. O financiamento que você fez para o seu carro blindado, o cara tem que fazer um empréstimo. Primeiro, para comprar um carro. E segundo, para trocar de moradia. Então o contra-cheque dele, 30% já está para a sobrevivência dele. Mínima, 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 mínima. Ele não pode trabalhar no batalhão de casa. Porque se ele trabalhar no batalhão de casa, meu nego passa o celular nele. Então ele trabalha por uma região distante. Então já gasta com combustível, já gasta com alimentação. O rancho abre de meio dia a uma hora de seis a sete. Ele não consegue porque toda hora tem ocorrência. Então o cara não consegue almoçar. O efetivo que consegue almoçar no rancho é o efetivo administrativo. Que é o efetivo de meio. Não é função fim da polícia militar. Então o salário do policial de 3 mil reais, ele pega para si. Às vezes mil reais tem mês que o policial paga para trabalhar. Não é à toa que o policial vive de bico. Hoje, qual é o salário dos meus heróis? Aqui acontece também, né? Hoje, qual é o salário do policial militar? Tem uma carteira, tem uma arma e trabalha o quê? Matando, extorquindo? Não, eu trabalha na padaria do seu Zé de bico ali, na segurança. Na escolta VIP. É na escolta de não sei qual artista. É na casa de show. Dando aula na faculdade. Dando aula no cursinho. Então o salário hoje do policial militar serve para apenas a manutenção do seu serviço. Que ele ganha mesmo dinheiro para comprar, às vezes, um carrinho a mais. Para fazer uma viagem com a esposa. Para pagar um plano médico para o filho. Porque é exceção, é exceção nenhuma no segurança. Não posso falar da vida privada de minhas seguranças. Mas enfim. É de bico, cara. É bico. É bico honesto. E detalhe, pelo regulamento nem poderia. O cara vai morrer de fome. É foda, né? Aí você tem um regulamento que esmaga. São Paulo também é assim, não é? Terrível. Bico, bico, bico. É bico. Eu falo, o cara puxa... A gente estava conversando naquele dia. O cara puxa 12 horas podendo peitar um cano de fuzil a qualquer ponto na cara dele. No dia seguinte ele tinha que descansar 24 para poder trabalhar. Está na padaria. Ele vai para a porta da padaria para ficar esperando o assaltante. Isso aí. Porque se forem fazer a padaria, vai ser ele o primeiro anteparo. E detalhe, se tomar um tiro na padaria, não tem ato de serviço. Não tem ato de serviço, a viúva não recebe salário. Se fode. 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 Se fode.